Dia das crianças tem que ter diversão. E a garotada da rede municipal participou de uma programação pra lá de especial no Clube do Povo no setor Alto do Vale. Jogos, oficinas, entrega de brinquedos e muito aprendizado. Uma das atrações é esse boneco inflável gigante com informações sobre o corpo humano. Tem monitores do sistema respiratório, digestivo, circulatório e tudo isso aqui prende a atenção dessa meninada e dos pais também. O que eles podem sentir através do tato, a forma com que foi feito o espaço, faz com que eles entendam de uma forma mais prática, podendo sentir, entendendo como funcionam os órgãos, os membros que compõem o corpo humano. O bebê fica no útero, o adulto tem 206 ossos. Olha, você aprendeu tudo isso aqui? Os adultos também aproveitaram. Eles puderam fazer testes de glicemia, medir a pressão e dar o exemplo para as crianças cuidarem da saúde. Tem medo de espalhar esse preguinho. É pra saber como é que tá a saúde, né? Quem que fazer? Eu tô chorando, mas é verdade. Aí furou meu dedinho, a Maria Mendonça, a corvo, caiu a pele, a escova, do tchan. Mas é porque é o seguinte, quem que fazer é importante. É muito bacana, é sério. A banda da guarda animou o pessoal. O prefeito Iris Rezende esteve por lá comemorando 60 anos de vida pública e prestigiando o Dia da Criança. Uma mensagem de fé e de confiança num futuro melhor para essa geração de hoje, as crianças de hoje. Nesse calorão, banho de piscina cai super bem. E nada como aproveitar o dia mais alegre do ano para os baixinhos. Porque a gente ganha brinquedos, estuda um pouquinho, mas é bom. É muito bom ser criança.